Qualidade, preço baixo e muita simpatia. Confira! Filé mignon real, boi peça, cry, quilo, trinta e seis e noventa. Peito bovino ou a cem quilo, dezenove e noventa e oito. Lagarto, colchão duro ou colchão mole, quilo, vinte e quatro e noventa. Linguiça de carne suína, perdigão, quilo, doze e noventa e oito. Salsicha hot dog, perdigão, quilo, nove e oitenta e nove. Cerveja petra, puro malt, lata, trezentos e cinquenta ml, dois e trinta e nove. Cerveja brama, duplo malt, lata, trezentos e cinquenta ml, dois e setenta e nove. Paulistão, aqui, preço baixo é tradição. Beba, com moderação. Quer pintar a sua casa? Quer pintar o seu apê? Então, antes de comprar, pode mais dar tintas. Os melhores preços e a linha completa das marcas Souvenir e Luxcolor, você encontra aqui. Estar Tintas, no Ganapadilha 376, Vila Hortência. Ligue 3224-4840, porque você já sabe. Então, antes de comprar, Pacina está... Tinta! E aí, galera da Band, eu sou o Luan Santana. Obrigado pelo carinho sempre com as minhas músicas. É bem melhor! É Band FM! O super feirão do Compre Bem está arrasador! Confira! Alho a granel cem gramas ou tomate salada a quilo? Um e setenta e nove. Batata lavada ou cenoura a quilo? Um e noventa e nove. Cebola a granel quilo ou abacate comum quilo? Dois e noventa e nove. Ovo branco grande bandeja com vinte unidades. Opera Williams quilo? Seis e noventa e cinco. Paleta bovina reserva a quilo? Vinte e dois e noventa. Consulte nossos endereços em comprebem.com.br. Supermercados, Compre Bem para você. O diagnóstico precoce e tratamento adequado das doenças aumentam muito mais as chances de cura. Por isso, a sua saúde não pode esperar. O Biolabor continua atendendo em todas as unidades, realizando todos os exames e seguindo rigorosamente as normas de proteção e segurança. Biolabor. Trinta e cinco anos com você em todos os momentos. Ligue 3231 8805. Férias em casa, Compre Autopeças. Atenção às novas promoções. Jogo de ferramentas sete peças Miley por apenas oitenta e quatro e cinquenta. Luvas moto Street Atrio, somente trinta e nove e noventa. Jogo de tapete Universal Rush, apenas dezenove e noventa. E tem muito mais. Faça seu pedido pelo telefone ou WhatsApp que entregamos para você. Três cinco dezenove três 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 ou três dois dois meia nove três zero zero. Ou chame no WhatsApp nove nove um dois quatro dois quatro três três. Você pensou? A Compre Tem. Oi gente, aqui é a Marília Mendonça. A Bande FM é bem melhor porque é do seu jeito. Primeiro lugar você some. Segundo lugar vira um pra ti. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar. WhatsApp quinze nove 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 oito meia dois dois cinco dezoito ou acesse GetSolve ponto com ponto BR. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve. O mundo pós-pandemia será desafiador para todos. Aproveite esse momento para se qualificar com uma pós-graduação. Pensando em você, a pós-graduação da Unip oferece uma condição super especial para seus cursos presenciais. Comece sua pós ainda esse ano com quarenta por cento de desconto em todo o curso. Promoção por tempo limitado. Inscrições abertas. Faça pós, faça a Unip. Esta é a ZYM meia quatro cinco. Band FM Sorocaba. Cento e dois vírgula sete. A sua rádio do seu jeito. Band FM. Jornal da Band. Jornal da Band. Jornalismo ágil. Em FM cento e dois ponto sete. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui, você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. Dezoito horas, dois minutos, segunda-feira, dia vinte e sete de julho. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Em FM cento e dois ponto sete. Pra Sorocaba, pra Votranjim e pra toda a região metropolitana. E pro mundo todo em áudio e vídeo. Pelo nosso novo site. Nossos novos app's. E também pelo Face da Band, o Band FM Sorocaba. Você participa. Você tem voz. Ouvinte repórter pelo WhatsApp. 9-9-1-15-3-8-5-9. Jornal da Band, um oferecimento de comp e auto-peças. Atenção! Férias em casa, comp e auto-peças. Jogo de ferramentas sete peças Miley, por apenas R$ 84,50. Luvas Moto Street Atrio, somente R$ 39,90. Jogo de tapete universal Rush, apenas R$ 19,90. E tem muito mais. Faça seu pedido pelos telefones. 3519-3333 ou 3226-9300. Chame pelo WhatsApp. 99124-2433. Você pensou? A Compitem e GetSolve. Reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame então pelo WhatsApp. 99862-2518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve. Confira agora os principais destaques de hoje. E o primeiro destaque chega do trânsito com a motorepórter Adriana Frattini. Boa noite, Adriana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Estou aqui na Zona Norte de Sorocaba. E uma boa notícia para o motorista que vem para cá através da General Osório. Não há mais obras do BRT pela General Osório. Porém, ainda requer bastante cuidado. Alguns trechos sem sinalização de solo. Muitos degraus na pista e também detritos na via. GCM faz oito operações contra aglomerações no fim de semana em Sorocaba. Governo do Estado de São Paulo fez alterações técnicas para classificação das regiões dentro do chamado Plano São Paulo. Ao responder ao questionamento dos jornalistas se alguma região poderia já ter alterações nessa nova calibragem técnica, a secretária de desenvolvimento disse que a região de Sorocaba teria uma nova classificação, podendo chegar à fase amarela. Quanto às simulações, nós estamos simulando diariamente. E o princípio dessa calibragem foi exatamente manter a estabilidade. Então, não mudaria praticamente nada se a classificação fosse realizada hoje. Também, se não me falha a memória, a única mudança que a gente teria, se o corte do centro de contingência ficar em 75 e não em 70, a região de Sorocaba talvez teria uma atualização de fase. É com os dados de hoje, lembrando que as atualizações são feitas às sextas-feiras. Paulo Roberto Júnior, o empresário espera, precisa e quer muita coisa. Mas esse subir de fase é sempre muito bem-vindo para as cidades, para as regiões, para os empresários, para os empregados. Obrigado, Paulinho, mais uma vez, sempre por essa parceria, começando mais uma semana. Boa noite a você, seus destaques. Boa noite a você, Lucas, ao amigo ligado no Jornal da Band. Olha, hoje o governo, mais uma vez, pagou o auxílio emergencial. A Caixa é a quarta parcela a 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família. E também liberou os novos saques do FGTS para trabalhadores nascidos no mês de maio. Por outro lado, o presidente do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, hoje deu uma forte declaração, dizendo que a América Latina ficará mais pobre após pandemia. O dólar, nesta segunda-feira, emendou a sua segunda queda de 0,94%. Já a Bolsa de Valores saltou, saltou 2% neste início de semana. Paulo Roberto Júnior destacou aí auxílio emergencial. E vamos conversar ao vivo com o superintendente de rede da Caixa sobre auxílio emergencial. Tirar dúvidas, falar do que está acontecendo. E olha, muita gente com auxílio bloqueado. Vamos tirar todas essas dúvidas ao vivo na edição de hoje do Jornal da Band. Votorantim confirma mais 106 casos do novo coronavírus. E, infelizmente, confirmando mais duas mortes. O destaque do plantão policial volta a moto repórter Adriana Fratini. Na cidade de Porto Feliz, um veículo foi furtado com uma criança no interior do carro. Em seguida, ela foi abandonada. O homem que furtou o veículo colidiu o carro logo em seguida e foi preso. O São Paulo venceu. Carlinhos Caju se entristeceu. E vamos falar de Campeonato Paulista. Vamos falar da rodada do fim de semana. E já partindo para o meio de semana. Quarta-feira, quinta-feira, tudo definido. Horários e locais dos Jogos das Quartas do Paulistão. O Tempo para a Semana com Desirê Brant. Boa noite, Desirê. Olá, Lucas. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A frente fria, que mudou o tempo no estado de São Paulo de sábado para domingo, já se afastou. Agora tem outra frente fria no sul do Brasil que vai se aproximar de São Paulo. Mas isso somente a partir da quarta-feira. Mesmo assim, o sistema vai avançar de forma bem costeira, provocando apenas mudança entre a capital paulista e o litoral. Deve aumentar a quantidade de nuvens, chover um pouco de quarta para quinta-feira, mas no final da semana o tempo já volta a ficar firme. No interior do estado de São Paulo, nada muda. O tempo segue firme nesses próximos dias. Só a temperatura é que diminui um pouquinho de quarta para quinta-feira, mas longe de fazer frio. A terça-feira vai começar com 16 graus. A tarde vai fazer 29 graus. Na quarta e na quinta-feira, as máximas estarão em torno dos 26 graus durante as tardes. E no fim de semana, a temperatura já volta a alcançar ou até ultrapassar os 28 graus durante as tardes. Desirrebrante da Somar Meteorologia para a rádio Bande FM Sorocaba. Trânsito. Dezoito horas, oito minutos, informações do trânsito que chega no oferecimento de Gemad Madicentro, um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Gemad Madicentro, em Sorocaba, rua Terêncio Costa Dias, 838, no Jardim Bertanha. Telefone 4009-5200. Pede passagem, motorepórter Adriana Fratini, em áudio e vídeo para você. Nós começamos a semana da General Osório com a Avenida Brasil. A boa notícia, na General Osório, não há mais obras do BRT, mas ainda requer um certo cuidado, porque alguns trechos não há sinalização de solo, alguns trechos há degraus na pista e também bastante detrito, principalmente para quem vai acessar as travessas, as transversais da General Osório. Cuidado você, motociclista, bastante detritos nesses acessos aí. Por falar em motociclista, hoje é nosso dia. Parabéns a você, motociclista, motofretista, que está trabalhando bastante nessa pandemia. Vamos pilotar aí com bastante cuidado e muita atenção, tá? Então, a região aqui da Zona Norte da cidade, a Avenida Brasil, para quem sai da Avenida Brasil, acessa a General Osório um pouco mais de fluxo, né? Fluxo mais intenso de trânsito. Para quem segue pela Zona Norte de Sorocaba e encontra ali um trânsito bastante complicado, este trecho, que o próximo ano tem, geralmente é bem complicado o trânsito por aqui. A gente vê bastante buzinácio neste trecho aqui, que encontra o trânsito da Gonçalves Júnior, o motorista que sai da Gonçalves Júnior para acessar a Zona Norte de Sorocaba, já tem, através dela, com um trânsito bastante intenso. Então, neste trecho aqui, o fluxo de trânsito intenso, alguns pontos de parada na Gonçalves Júnior e Avenida Brasil, junto com o General Osório. Adriana Fratelli para o Jornal da Band. Gemar de Madi Centro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemar de Madi Centro. Em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838 Jardim Bertanha. Fone 4009-5200. Consulte Gemar de Madi Centro. Jornal da Band. A notícia sem lado. Cidade. Dezoito horas, onze minutos, informações da cidade de Sorocaba, que chegam a um oferecimento de escritório contábil São Bento, contabilidade em geral, assessoria em aberturas de empresa e um amplo trabalho de planejamento tributário nesse momento de pandemia. Isso é muito necessário, precisa desse planejamento, precisa desse norte e a equipe do escritório São Bento está preparada para te atender. Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. Telefone 3234-8560. Também com muitas postagens, bastante ativo nas redes sociais, o escritório contábil São Bento. No Instagram, facinho, anote aí, arroba escritório São Bento. Escritório contábil São Bento, o contador é o selo de garantia da sua empresa. As operações da Guarda Civil Municipal, a GCM, contra aglomerações de pessoas e perturbação do sossego, no último final de semana, tiveram início na noite da sexta-feira, dia 24, no Paineiras e se encerraram na noite de ontem, no Jardim Ipiranga. As ações ocorreram em vários locais da cidade. Foram emitidos 288 autos de infração de trânsito, além de uma pessoa detida por tráfico de entorpecentes. A operação começou no Parque Paineiras, onde foram elaborados 19 autos de infrações de trânsito e dois estabelecimentos foram fechados após orientação dos agentes municipais. Ainda no Paineiras, por volta das 9 horas da noite, foram apreendidas 335 porções de entorpecentes e um homem de 29 anos conduzido ao plantão policial norte por tráfico de drogas. No residencial Carandá, houve a dispersão de aproximadamente 80 pessoas. No sábado, a operação inimiu aglomerações do Parque Maestro Nilson Lombardi, no Jardim Ipiranga. Na Vila Formosa, por volta da 1 hora da manhã do domingo, quatro autos de infrações foram elaborados e aproximadamente 80 pessoas tiveram que deixar o local. Também teve patrulhamento pelo residencial Carandá, sem registro de atividades. Na tarde de ontem, a GCM promoveu operação pelo Jardim dos Alpes, com 111 autos de infrações de trânsito elaborados e 12 carretéis de linha com cerol apreendidos. Por volta das 7 horas da noite, pelo Parque Maestro Nilson Lombardi, no Jardim Ipiranga, foram elaborados 42 autos de infrações de trânsito e aproximadamente 70 pessoas deixaram aquele local. 18 horas e 13 minutos, colocar na conversa Adriano Castor, dividir tela com o Adriano Castor. Castor, atualiza para nós, por favor, os números da Covid-19 aqui na cidade de Sorocaba. Boa noite para você. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. A prefeitura de Sorocaba registrou oito novas mortes por Covid-19, cinco ocorreram na data de hoje e as outras três foram entre os dias 17 de junho e 26 de julho. Então, repetindo, oito novas mortes registradas na data de hoje, cinco ocorreram hoje, três ocorreram entre os dias 17 de junho e 26 de julho. Os casos confirmados também de coronavírus passaram de 10.044 para 10.062, isso na cidade de Sorocaba. São os números do coronavírus, Lucas, 10.062 casos, 235 óbitos, esses números acumulados, 104 pessoas internadas, 627 pessoas em recuperação e o número de recuperados, 9.096. São os números do coronavírus na cidade de Sorocaba, Lucas. Números esses que daqui a pouquinho já estarão no Facebook da Bande, o facebook.com.br, Bande FM Sorocaba. Só para falar, Lucas, Sorocaba recebeu a notificação de 18 novos casos, isso de domingo para segunda-feira, totalizando 10.062. Só rapidinho também, Lucas, falando a respeito dos leitos, Lucas, os leitos da cidade de Sorocaba, números esses também que estarão daqui a pouquinho no Facebook da Bande, números de ocupação dos leitos, Lucas, 90% do conjunto hospitalar de Sorocaba, 50% do hospital de campanha, insuleitos de UTI e a Santa Casa saindo do 100% de ocupação, caindo para 95% de ocupação. Porém, os hospitais privados, Lucas, o Hospital Evangelico e o Hospital Unimed, todos com 100% de ocupação dos leitos de UTI, Lucas. E eu sempre tenho reforçado um número que é triste, número de mortes, 235 confirmadas em Sorocaba, 8 a mais, como você já explicou, Castor, e no mês, a contabilidade no mês de julho, 105 mortes só no mês de julho confirmadas aqui na cidade de Sorocaba. Claro, como você disse, nossas redes sociais vão destacar tudo isso e voltamos a destacar Sorocaba quando fomos falar do Estado de São Paulo, uma nova entrevista coletiva hoje do governador e também dos secretários estaduais, quando questionada, a secretária disse, olha, desse novo protocolo de avanço das cidades para as fases novas, perguntaram, e São Paulo avançaria já para a verde? Ela disse assim, em alguns critérios sim, em outros não, portanto, São Paulo não avançaria para a verde. Pelo que eu estou lembrando, ela disse na hora, Sorocaba seria essa fase que avançaria, sairia hoje da laranja e já iria para a amarela, mas ela fez um reforço, que nós vamos trazer, você vai ouvir até o áudio com a secretária aqui no decorrer do jornal, ela diz o seguinte, isso uma realidade da segunda-feira, dia 27, as atualizações são feitas na sexta-feira. Torcer, então, para que Sorocaba se mantenha naquilo que hoje já a colocaria numa terceira fase, numa fase amarela do Plano São Paulo, e torcer porque isso significa não só um avanço, significa menos casos, significa menos mortes, significa mais leitos, mais UTIs, mais respiradores disponíveis, então, essa semana, essa torcida nunca acaba para que Sorocaba, e quando eu falo Sorocaba, eu estou falando para toda a nossa região metropolitana, afinal de contas, um avanço significa o avanço de todas, um regresso significa o regresso de todas, a permanência significa a permanência de todas. Portanto, quando eu falo Sorocaba no quesito Covid-19, com informações do governo do Estado, estou falando literalmente para toda a nossa região metropolitana, que está ligada agora às 18 horas e 17 minutos, no Jornal da Band. Escritório São Bento, qualidade, responsabilidade e agilidade. Acessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500 Santa Rosália. Telefone 15-3234-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Onde é que é em mim? Votorantim. A Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria da Saúde, registrou hoje mais 106 novos casos de Covid-19, totalizando 1.252 notificações positivas, além de duas mortes ocorridas nos dias 20 e 22 de julho, após uma retroalimentação de dados. Dos casos confirmados, 908 estão recuperados, 267 estão em isolamento domiciliar, 29 estão internados, sendo que 6 estão internados em UTI. O município também registrou 48 mortes desde o início da pandemia. Os dois pacientes que vieram a óbito, os últimos casos, um tinha 81 anos, o outro tinha 77 anos, ambos do sexo, ou melhor, o de 81 anos, um homem, de 77 anos, uma mulher. Ambos não possuíam comorbidades. Taxa de ocupação em Votorantim, de acordo com a Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação de leitos de Covid-19 desta segunda-feira no Hospital Municipal Dr. Lauro Roberto Fogaça está em 12% para atendimento em clínica médica, 40% para UTI. Já no Hospital Santo Antônio, da Rede Particular, 100% para clínica médica, 100% para UTI. 18 e 19, o Jornal da Band vai por intervalo, já te fazendo um convite. Hoje tem live, uma live toda de casa, todas são especiais. Mas quando é 100% de casa, se fosse política, diria que é uma live chapapura. Hoje, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, no Instagram da Band, o arroba BandFM Sorocaba. Paulo Roberto Júnior, apresentador aqui do Jornal da Band, vai bater aquele papo especial com a Ivana Bach, a jornalista Ivana Bach, do programa Mood, que você ouviu hoje, antes do início do Jornal da Band, colunista de todos os dias também, aqui no Jornal da Band. Então, o convite fica, arroba BandFM Sorocaba, no Instagram. Hoje, um papo pra lá de especial, falar de história, falar de carreira, falar de presente, falar de passado, falar de futuro. Tudo isso, a partir das 8 horas, Paulo Roberto Júnior e Ivana Bach, na live, tempo real, ao vivo, no Instagram da Band, o arroba BandFM Sorocaba. O Jornal da Band vai por intervalo, num oferecimento de comp e autopeças, férias em casa, comp e autopeças, com promoção como essa, jogo de tapete universal Rush, apenas R$ 19,90, e tem muito mais. Faça seu pedido pelo telefone ou WhatsApp. Telefone 3519-3333. Prefere a comodidade do WhatsApp? 991-2424-3433. Você pensou? A Compitem e GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 99862-2518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve. Vamos para o comercial? Tomar um café, um chocolate, um cappuccino. Opções não faltam com a máquina de café da Lactos. Lactos é com K que se escreve. Lactos.com.br. Lactos, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets, você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo o que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. Watts 15997395157 ou ligue 33277822. Breve, em Sorocaba, mais um super lançamento da construtora Patriani. Vem aí, o Mirai Patriani, o prédio mais moderno e completo da região. No Campolim, em frente ao Mercadão e ao lado do Iguatemi. Muito lazer e conforto em apartamentos de 91 metros quadrados, com duas suítes e duas vagas. Esse é o Mirai Patriani. Você vai se surpreender com a qualidade e o preço. Conheça a construtora Patriani e descubra um novo prazer em morar. Band FM Sorocaba, 102,7. Férias em casa, compre autopeças. Atenção às novas promoções. Jogo de ferramentas, 7 peças Miley, por apenas R$ 84,50. Luvas Moto Street Atrio, somente R$ 39,90. Jogo de tapete Universal Rush, apenas R$ 19,90. E tem muito mais. Faça seu pedido pelo telefone ou WhatsApp que entregamos para você. 3519-3333 ou 3226-9300. Ou chame no WhatsApp 991-24-2433. Você pensou? A comp tem. Compia Autopeças. O super feirão do Compre Bem está arrasador. Confira, alho a granel 100 gramas ou tomate salada a quilo? 1,79. Batata lavada ou cenoura a quilo? 1,99. Cebola a granel quilo ou abacate comum quilo? 2,99. Ovo branco grande bandeja com 20 unidades. Opera Williams quilo? 6,95. Paleta bovina reserva a quilo? 22,90. Consulte nossos endereços em comprebem.com.br. Para ouvir e até assistir os programas da Band FM Sorocaba, é só baixar o nosso app. Disponível para Android e iOS. Procure por Band FM Sorocaba e baixe agora. Band FM. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. No mundo atual de tantas transformações e de fake news, você precisa se informar em uma fonte de credibilidade. Um conteúdo seguro é fundamental. E o Jornal Cruzeiro do Sul tem a informação que você precisa da forma que você quer e onde você estiver. Leia, assista, discuta e compartilhe. Como quiser, é só escolher a opção. Pelo impresso, portal e pelas redes sociais. Acesse assine.jornalcruzeiro.com.br e mantenha-se bem informado. Jornal Cruzeiro do Sul. Atual como a notícia. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Entrevista. 18 horas 25 minutos. Um assunto que interessa a milhares de pessoas. No contexto do Brasil, há milhões de pessoas. Estamos falando do auxílio emergencial. Para conversar sobre esse assunto, ao vivo, por telefone, o superintendente de rede da Caixa, José Luiz Pavanelli. José Luiz, obrigado por esse contato com a Band FM. Tenho certeza que o senhor tem que viver respondendo muitas perguntas, muitos questionamentos. Afinal de contas, é um assunto que veio para ficar por um período, precisou ser estendido e muitas dúvidas existem. Mas antes de qualquer questionamento, boa noite e obrigado ao senhor por esse contato. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os ouvintes da Band FM, do Jornal da Band. É um prazer estar falando com você aqui para a gente tirar dúvidas e esclarecer assuntos importantes sobre o auxílio emergencial, principalmente. Para falar, então, começar com o auxílio emergencial, o que mudou com a divulgação do novo calendário do auxílio emergencial? Com o anúncio do governo federal de pagamentos da quarta e quinta parcela do auxílio emergencial, a Caixa fez uma revisão no calendário com o objetivo de a gente facilitar o entendimento e organizar essa quantidade de pessoas, levando em consideração que tem pessoas que estão recebendo já a quarta parcela e pessoas que estão recebendo a primeira parcela agora, nesse mês de julho. Então, esse novo calendário foi feito de forma a organizar tudo isso. Nós fizemos o que, então? Dividimos em quatro etapas ou quatro ciclos de pagamento, sendo que a primeira começou no dia 22 de julho, com crédito em conta na poupança social digital, e o último ciclo começa no dia 16 de novembro. Então, dentro desses ciclos, nós efetuaremos os pagamentos de primeira, segunda, terceira, quarta e, no mês que vem, quinta parcela. Então, nesse primeiro calendário que começou no dia 22 de julho, para os nascidos em janeiro, isso é importante expresar também, agora, pela data, pelo mês de nascimento, a pessoa sabe exatamente o dia que ela vai receber, independente se é a primeira, segunda, terceira ou quarta parcela, no dia 22 nós começamos a pagar o mês de janeiro, os nascidos em janeiro. Então, naquele dia, recebeu, quem tinha recebido a primeira parcela em abril, recebeu a quarta parcela. Quem recebeu a primeira parcela em maio, recebeu a terceira parcela. Quem recebeu a primeira parcela em junho, recebeu a segunda parcela. E tinha várias pessoas recebendo, ainda, a primeira parcela pelo novo lote, que foi disponibilizado pela data prévia. Então, ficou assim, Lucas, ficou de uma forma que ele parece complexo, inicialmente, mas que as pessoas, elas têm um controle maior e sabem exatamente no dia que ele começa a receber o auxílio emergencial. Olha, são muitos os questionamentos, já digo que vai ser impossível conseguir colocar todos. Eu vou dentro daqueles questionamentos que eu já tinha aqui em mãos, mas, claro, sempre priorizando a participação do ouvinte. O WhatsApp já está chegando aqui, estamos conversando com o superintendente de Rede da Caixa, o senhor José Luiz Pavanelli. José Luiz, questionamento do Flávio, final telefone 275, também final telefone 13-28-0506-2181. Todos vão com a mesma linha de questionamento. O senhor já tocou um pouco nesse assunto, mas vou insistir nessa linha de raciocínio deles. O questionamento geral é o seguinte, até hoje eu não dei entrada nesse pedido do auxílio emergencial. Eu começo hoje, se começar hoje, eu tenho esse direito, hoje, dia 27, eu tenho direito de pedir o auxílio emergencial. E se tiver esse direito de pedir o auxílio emergencial, quantas parcelas eu vou ter direito a receber questionamentos que chegam aos montes aqui agora no Jornal da Band pelo WhatsApp 991-153859. Flávio, respondendo a você e a todos que têm essa mesma dúvida, não é possível mais fazer o pedido do auxílio emergencial. Ele se encerrou no dia 2 de julho. Então, todos aqueles que tinham que fazer o pedido até aquele dia, ou seja, que não eram do cadastro único, nem do Bolsa Família, ele findou-se no dia 2 de julho. Então, respondendo a sua pergunta, quem não fez o cadastro, não é possível fazer mais esse cadastramento. Quem tem direito a receber no primeiro ciclo, essa questão, desde quando foi anunciado, ó, tô tentando, e eu vou emendar já uma outra pergunta do Clayton, que chega pra cá. Deixa eu pegar só o final do telefone do Clayton. Final do telefone 2525. Diz o seguinte, boa noite, Lucas. Estou desempregado desde março. Meu auxílio foi negado, dizendo que tenho emprego formal. Devo ir a uma agência? Então, dois questionamentos em um. Quem tem direito a receber no primeiro ciclo, e esse questionamento do Clayton, dizendo que aparece pra ele, ele tá desempregado desde março, mas aparece que ele tem emprego formal, por isso foi negado. Ele deve procurar uma agência? Perfeito. Primeira pergunta. Quem tem direito a receber no primeiro ciclo? Todos aqueles que foram aprovados, que já receberam uma, duas ou três parcelas, ou quem foi aprovado recentemente, e receberá a primeira. Então, todos os que foram aprovados, receberão. A primeira, a segunda, a terceira, ou a quarta parcela. Clayton, se você teve o auxílio negado por esse motivo que você falou, que você continua empregado, sendo que na realidade você não está empregado, você precisa efetuar uma contestação, tá? Como que você faz essa contestação? Não é indo a uma agência, é pelo próprio aplicativo do auxílio emergencial, ou no site do auxílio emergencial, tá? Se você foi negado por esse motivo, você faz a contestação, ela será analisada pela data breve, e você receberá. Quando for e se for aprovado, você receberá cinco parcelas. Dezoito horas, trinta minutos, olha, são muitos os questionamentos que chegam aqui. Mais um questionamento que chega de uma forma geral, vou separar um aqui para colocar o questionamento, mas da mesma forma, ou com perguntas parecidas, final do telefone, 3353, diz o seguinte, tem uma pergunta, eu fiz o cadastro e por duas vezes deu que eu não posso receber, porque recebo o seguro-desemprego. Na última vez, deu negado no último sábado. Eu não recebo o seguro-desemprego. Recebi a última parcela em abril, fiz o cadastro em maio. Já não recebo o seguro-desemprego há quatro meses. O que eu faço? Esse é o questionamento, infelizmente não deixou o nome, mas o final do telefone é o 3353. Neste caso, ouvinte, nós temos uma situação que é a regra do programa. A regra do programa, lá atrás, quando foi criado, ela dizia que se o pleiteante receber qualquer outro auxílio do governo federal, exceto o Bolsa Família, ele não pode receber o auxílio emergencial. Então, naquele momento que foi criado, que você fez o pedido, você abriu ainda, março e abril foi o início do pedido, você estava recebendo o seguro-desemprego. Então, você tinha um auxílio do governo federal. Neste caso aqui, você pode contestar, levando em consideração que você parou de receber no mês de maio. Mas eu acredito que, pela regra, pela regra, como é a data breve que faz essa análise, não é a caixa, a caixa é somente o banco pagador, ela irá analisar. Mas há uma grande chance aí desse benefício ser negado por esse motivo. Não faz parte da regra, da elegibilidade. Mas quem faz a análise é a data breve. E o meio de se comunicar com a data breve é pelo aplicativo auxílio.caixa ou pelo site auxílio.caixa.gov.br na contestação. Esse questionamento foi feito pela Daniela. Ela atualizou agora a mensagem do WhatsApp. Daniela, obrigado pelo seu questionamento. Obrigado por colocar seu nome aqui. Estamos conversando com o senhor José Luiz Pavanelli, que é superintendente de rede da Caixa. Muitas outras mensagens chegando no caminho do Bolsa Família. E eu pergunto ao senhor, o novo calendário, que o senhor já explicou, altera de alguma forma a rotina de pagamentos para quem recebe o Bolsa Família? Não. Não altera. Para quem recebe auxílio emergencial e é cadastro do Bolsa Família, pode ficar tranquilo que não altera. Ele continua na mesma sistemática do pagamento do Bolsa Família. Ou seja, pagamento nos 10 últimos dias úteis do mês. Então, esse mês aqui está sendo paga a quarta parcela para os beneficiários do Bolsa Família e começou esse pagamento no dia 20 de julho para o final 1 do mês e vai até o dia 31, próxima sexta-feira agora, para o final 0. Então, é sempre nos 10 últimos dias e em agosto nós efetuaríamos o pagamento da quinta parcela. Um outro questionamento que chega aqui, a pessoa final do telefone 0423, infelizmente não deixou o nome. Peço a vocês que participem, também coloquem o nome para que possa a sua mensagem vir acompanhada da referência do seu nome. É sempre importante isso. Se é de fora de Sorocaba, coloca a cidade. Se é de Sorocaba, coloca também o seu bairro. O questionamento que chega é a respeito... Ela teve dúvida, eu estou falando ela, a pessoa, não sei se é um homem ou uma mulher, teve dúvida. Desde o início, ela não fez o cadastramento, mas ela teve dúvida. Eu nunca consegui entender quem tinha direito a fazer parte lá atrás a buscar esse cadastramento e automaticamente buscar, receber o auxílio emergencial. Quem teve esse direito de poder buscar esse auxílio emergencial? O auxílio emergencial, ele foi feito com o seguinte, a seguinte regra, né? É direcionado para pessoas, né, meios, né, microempresários individuais, trabalhadores informais, desempregados, né, pessoas que estavam desempregadas, e beneficiários do Bolsa Família e que estavam no cadastro único. Para estar elegível, tinha algumas regras, né, como, por exemplo, um limite de até três salários mínimos de renda familiar total ou uma renda ter cápita de até 525 reais, 522,50, desculpa, reais, não ter recebido no ano de 2019 um valor superior a 28 mil reais de imposto de renda, ou tinha algumas regras nesse sentido. Todas essas regras completas, eu disse algumas, tá, Lucas? Todas essas regras completas estão lá no site, auxilio.caxo.gov.br, onde o cidadão pode verificar a elegibilidade ou não. Uma das regras que eu falei, anteriormente eu repito, é de não estar recebendo qualquer auxílio do governo federal, exceto o Bolsa Família. Estamos caminhando já para o final da entrevista, teríamos tantas outras perguntas para fazer, mas também, até pelo adiantar da hora, o Jornal da Band, vão trazer outras informações ainda, mas fica já meu convite ao superintendente de rede da Caixa, o José Luiz Pavanelli, para a gente conversar, mas ainda dá tempo, tenho certeza, para tirar mais duas dúvidas. Só para lembrar, quem mandou esse recado, esse último questionamento, foi o Carlos Davila Aro, aqui em Sorocaba. Os beneficiários que tiveram a conta do Caixa Tem bloqueada. Muita gente também falando do Caixa Tem, olha, posso dizer, senhor José Luiz, até revoltados com o Caixa Tem, de não conseguir fazer. Quem teve a conta do Caixa Tem bloqueada? Não é aquele que está tendo uma dificuldade aqui ou outra ali, mas bloqueado. O que deve fazer? Primeiro lugar, até para dar uma explicação, com relação à performance do Caixa Tem, ele tende a ter uma quantidade de acesso em determinados horários. Eu queria sugerir para todos os beneficiários que estão utilizando o Caixa Tem, que não desistam, vão tentando, porque a Caixa Tem enviado esforços para a melhoria da performance diariamente. A todo momento, a gente tem procurado isso, são milhões de acessos a todo momento, e as pessoas estão realmente utilizando o Caixa Tem. Isso é muito bom, porque evita ir até a agência, evita o manuseio de dinheiro. Mas vamos lá à pergunta do Carlos. Meu Caixa Tem foi bloqueado. Ok. A Caixa bloqueou preventivamente, por questões de fraudes, algumas contas no Caixa Tem. Então, você foi bloqueado por dois motivos. Um dos dois motivos. O primeiro, indício de fraude. Se você recebeu a informação que o seu bloqueio foi por indício de fraude, você precisa ir até uma agência da Caixa, de acordo com o calendário. De hoje, até o dia 31 de julho, Lucas, nós estamos atendendo quem nasceu de abril e maio. Na próxima semana tem outro calendário, na outra semana tem outro calendário. Então, nós estamos atendendo essa semana quem nasceu abril e maio e que teve o Caixa Tem bloqueado por indício de fraude. Vá até uma agência e leva um documento original com foto, documento de identidade, para que a gente possa fazer análise, desbloquear em até 15 minutos o seu Caixa Tem. A outra forma de bloqueio é por insuficiência cadastral. Ou seja, a Caixa não tinha dados suficientes para garantir que o titular da conta era aquele. Não era fraude nada, era insuficiência cadastral. Isso também vem informado do Caixa Tem. Para quem teve o bloqueio por insuficiência cadastral, você, pelo próprio aplicativo do Caixa Tem, tirando foto do documento, tem um monte de orientações ali, algumas orientações ali, pelo próprio aplicativo, a gente efetua em até 24 horas, se for o caso, o desbloqueio. Então, assim, indício de fraude, tem um calendário, nós estamos, nesse momento, atendendo quem nasceu abril e maio para desbloquear na agência. Insuficiência cadastral, pelo próprio aplicativo, aí não tem data de aniversário, pelo próprio aplicativo, você pode realizar o desbloqueio. Para finalizar, olha, já quero agradecer, infelizmente, vai ser impossível entrar em tantos questionamentos, e não tem um mais importante e outro menos importante, tenho certeza, que para cada um que está mandando esses questionamentos, tem desde, sou desempregado desde outubro, não consigo receber, fala que tem outros membros da família, fala que eu recebi um valor maior, e por isso não é possível estar recebendo, então seriam tantos questionamentos, mas eu finalizo com um que representa também uma parcela grande das pessoas que estão participando aqui no Jornal da Band, pelo WhatsApp 991 15 3859, o senhor entrou um pouquinho nesse último questionamento, já nessa resposta. A agência física, o banco propriamente dito, aquele que recebe o auxílio emergencial, já está recebendo, ou que se cadastrou e está com algum tipo de dificuldade, existe alguma situação pontual em que ele possa ou deva procurar uma agência física da Caixa para resolver esse problema, ou não, centraliza tudo de forma online, no app, por exemplo, para tentar resolver os problemas? Eu vou responder de acordo com o que ele perguntou, excelente pergunta, primeiro, pelo site, auxilio.caixa.gov.br, pelo aplicativo, auxilio.caixa, pelo telefone 111 111, bem simples o telefone, você pode resolver muitas dúvidas, quando você precisa ir numa agência, quando você tem que efetuar o desbloqueio por indício de fraude do seu aplicativo Caixa Tem, ou quando você não conseguiu gerar o código de saque. Nós estamos efetuando, neste momento aqui, o saque para os nascidos em janeiro, nós começamos a fazer a liberação do saque para os nascidos em janeiro, dia 1º de agosto próximo, é para os nascidos em fevereiro e março. Então, quando a pessoa não consegue gerar o código para saque, aí ele precisa ir na agência. Então, basicamente, Lucas, nesses dois casos que é necessário ir até a agência. 1841, quero agradecer ao superintendente de rede da Caixa, no ar aqui, já deixo o convite, para voltarmos a conversar. Muitos questionamentos dos ouvintes, muitas dúvidas, mas, senhor José Luiz Pavanelli, tenho certeza que respondeu a grande maioria dos questionamentos dos nossos ouvintes e também aqueles criados pelo próprio jornalista da Band. Ao senhor, muito boa noite, obrigado pelo contato e fica aqui a expectativa de um novo contato para responder outros questionamentos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Lucas. Estamos à disposição. Parabéns pela audiência e voltaremos com certeza. Um abraço. Também vamos deixar disponível para você, já fica, nossa transmissão, por exemplo, do Facebook da Band, ela vai ficar lá na linha do tempo do Facebook para você possa acompanhar novamente essa entrevista, não entendeu direito o assunto, olha, deixa eu voltar, vai estar lá no nosso Face e no nosso canal do YouTube, 102 Play, Band FM Sorocaba, também colocamos os jornais da Band na íntegra no YouTube para que você possa ouvir novamente quando você quiser. Então, tudo isso disponível para você. Ouviu agora? Ficou com dúvida? Quer ouvir novamente? Quer passar para alguém? Que acho importante que essa pessoa ouve? Ouça. após o jornal já na sequência de forma automática. Ele segue no nosso Face e também você vai poder acompanhar no nosso YouTube o 102 Play Band FM Sorocaba. O jornal da Band vai para o intervalo num oferecimento de compi-autopeças, férias em casa, compi-autopeças, com promoção como essa, luva Moto Street Atrio somente, R$ 39,90. Você pensou? A compi tem. E GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 99862-2518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. Hoje à noite, tem um quiz da Band FM Sorocaba com a jornalista e colunista da Band FM, Ivana Bach. Paulo Roberto Júnior apresenta um quiz super divertido e pergunta tudo o que você quer saber sobre Ivana Bach. Não esquece, é hoje, a partir das oito da noite, somente pelo Instagram. E pra assistir é bem fácil. Acesse arroba Band Sorocaba no Instagram. Band FM. Férias em casa, compi-autopeças. Atenção às novas promoções. Jogo de ferramentas, sete peças, Miley, por apenas R$ 84,50. Luvas Moto Street Atrio, somente R$ 39,90. Jogo de tapete Universal Rush, apenas R$ 19,90. E tem muito mais. Faça seu pedido pelo telefone ou WhatsApp que entregamos para você. 3519-3333 ou 3226-9300. Ou chame no WhatsApp 99124-2433. Você pensou? A compi tem. Compi-autopeças. Você está na Band FM, 102,7. Breve, em Sorocaba, mais um super lançamento da construtora Patriani. Vem aí, o Mirai Patriani, o prédio mais moderno e completo da região. No Campolim, em frente ao Mercadão e ao lado do Iguatemi. Muito lazer e conforto em apartamentos de 91 metros quadrados, com duas suítes e duas vagas. Esse é o Mirai Patriani. Você vai se surpreender com a qualidade e o preço. Conheça a construtora Patriani e descubra um novo prazer em morar. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar. WhatsApp 15 99862-2518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve. Seu negócio não pode parar. Quer saber tudo sobre a Band FM Sorocaba? Acesse agora. www.bandesorocaba.com.br O superfeirão do Compre Bem está arrasador. Confira. Alho a granel 100 gramas ou tomate salada a quilo? 1,79. Batata lavada ou cenoura a quilo? 1,99. Cebola a granel quilo ou abacate comum quilo? 2,99. Ovo branco grande bandeja com 20 unidades. Opera Williams quilo? 6,95. Paleta bovina reserva a quilo? 22,90. Consulte nossos endereços em comprebem.com.br. Supermercados, Compre Bem para você. Conte com a Band FM. A gente está aqui para alegrar o seu dia, para te deixar bem informado, para ajudar você e a sua empresa com a programação que é líder absoluta em audiência a voltar a se destacar nessa retomada gradual. Aqui, a sua marca está sempre em evidência. Siga as recomendações, fazendo certo como deve ser nessa nova fase, para que a gente continue avançando. Band FM Sorocaba. Movimente o novo normal com a gente. Band FM. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Band FM. Band Trânsito. Band Trânsito, com nossa colunista de segurança do trânsito, Salete Romero, colunista de todas as segundas-feiras. Salete, não é mito, não é coincidência, pelo contrário. É um fato muito preocupante sobre o acidente de trânsito. Ele acontece com maior frequência em trajetos conhecidos, ou seja, próximo das casas, por exemplo, ou do destino do condutor. É isso mesmo, Salete? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, ouvintes. Verdade, Lucas. Nos acostumamos a ligar o veículo quando ainda não estamos, entre aspas, ligados. E fazemos o contrário. Quando voltamos ou chegamos próximo do destino, nos desligamos antes de desligar o veículo. Resultado? Um terço dos acidentes registrados acontecem nos primeiros 15 minutos de trajeto, normalmente em trechos urbanos e conhecidos por quem dirige. E 60% dos atropelamentos ocorrem no início ou no fim do passeio. São momentos em que o motorista corre mais riscos de ficar desatento, porque relaxou, por estar perto do destino. Uma concepção que vamos reforçando inconscientemente, ouvinte, é que nos trechos que trafegamos todos os dias, próximos de nosso destino, é que, entre aspas, aqui eu já conheço. Ou que, mesmo com o carro em movimento, temos a falsa ideia de que, entre aspas, já chegamos. E com essa falsa sensação de que tudo está sob controle, além de relaxarmos a atenção, ainda acionamos o dispositivo que solta o cinto de segurança. Tudo isso com o veículo em movimento. Sem contar que, quando estamos terminando um trajeto, seja ele qual for, na maioria das vezes, estamos cansados pelo próprio trajeto, distância, tempo dirigindo, e às vezes com congestionamentos, enfim, tudo isso compromete diretamente a nossa atenção, ouvinte. Ou seja, o momento que estou chegando no meu destino é o momento que mais preciso do cinto. E o momento que, muitas vezes, já estamos sem ele, apesar de ainda não ter desligado o motor do veículo. Isso explica, ouvinte, que a maioria dos acidentes com vítimas ocorre nesse trecho, a poucos metros de casa ou do nosso destino, seja ele qual for. Bem, a boa notícia é que nós, seres humanos, nos acostumamos com tudo. Então, basta escolher com o que desejamos nos acostumar. Não sair de casa com pouco tempo para chegar ao local é um dos fatores que ajuda muito nesse processo em que a dinâmica natural do trânsito é intensa e o condutor está ou com muito sono ou ainda atrasado. Outra coisa extremamente importante, ouvinte, é se acostumar a só ligar o veículo depois que tiver colocado o cinto de segurança. E jamais o contrário. E ao chegar no destino, habitue-se a usar o cinto de segurança até o veículo ser desligado. Na verdade, crie o hábito de, primeiro, colocar o cinto, ligar o veículo e acender o farol. Seja para pegar estrada para passear, ir ao trabalho durante a semana ou ir até o supermercado nas próximas quadras. Da mesma forma, antes de chegar no seu destino, foque em, ao estacionar o veículo, desligar o farol, desligar o veículo e só depois tirar o cinto. Até que você esteja ainda no trânsito, procure contar para você mesmo tudo o que está acontecendo no trânsito. Pedestres, qual veículo está atrás ou ao seu lado. Vá conversando mentalmente com você. Isso te ajuda a manter a atenção no trânsito até você desligar o veículo. Fazendo isso, ouvinte, durante essa semana, já será o suficiente para que, logo, seu organismo esteja acostumado com essa prática que agora são hábitos seguros. E qualquer imprevisto, você estará bem. A vida agradece. Um abraço e ótima semana a todos. Jornal da Band. A notícia sem lado. Polícia. 1851, pé de passagem, moto repórter Adriana Fratini. Começo pela Tampolicial com notícias da região, na cidade de Porto Feliz, um carro foi furtado, só que havia uma criança de um ano dentro do veículo. A equipe da Guarda Civil Municipal foi informada que havia uma criança abandonada na Praça Duque de Caxias em uma cadeirinha que é utilizada para o transporte de crianças dentro do carro. Deslocalizaram a menina enquanto pediam apoio ao Conselho Tutelar e receberam informação que um carro havia sido roubado, havia sido furtado, na verdade, com uma criança dentro, próximo ao local. A equipe cruzou as informações e localizou os familiares da menina que entregaram para ele sem nenhum ferimento. Em seguida, foram informados de uma colisão entre dois veículos e a suspeita, de acordo com a corporação, era de que os ocupantes tivessem cometido um furto. No local, encontraram um homem e uma mulher. O homem estava com 910 reais no bolso e confessou que o dinheiro era da proprietária do carro. E, segundo a Guarda Civil Municipal, a vítima informou a equipe que deixou o veículo com a chave no contato e saiu por um distante quando percebeu que o carro estava sendo levado. Os homens, as pessoas detidas, o casal detido, foi levado à delegacia, o homem foi tipificado por furto. Os dois disseram que não estavam juntos no momento do crime, então a mulher foi ouvida apenas como testemunha e o homem permaneceu à disposição da justiça e a menina ficou com os familiares sem nenhum ferimento. E na cidade de Ibiúna, uma mulher foi agredida pelo companheiro com votos e destaca no início da noite do domingo na região central da cidade. A polícia militar informou que os homens da corporação estavam atendendo um outro caso de agressão entre casais no pronto-socorro central da cidade quando foram informados por uma criança da segunda ocorrência ao chegar no imóvel que fica na mesma rua da unidade de saúde encontraram a mulher ferida, o homem ainda com a faca na mão. Ele foi desarmado pelos policiais, levado à delegacia e a mulher encaminhada ao pronto-socorro da cidade. E aqui em Sorocaba, o homem foi preso durante a madrugada suspeito de furtar diversas torneiras na Vila Hortensa. Segundo a polícia militar, o suspeito foi encontrado com uma sacola com várias torneiras, um hidrômetro com registro. Ainda de acordo com a polícia militar, uma das vítimas reconheceu os objetos roubados como sendo da sua casa e também da casa da mãe dele. O homem foi encaminhado ao plantão norte, registrado o boletilho corrente por curto, os objetos apreendidos foram devolvidos, o homem foi ouvido e liberado. Adriana Fratini para o Jornal da Band. 18h53, esse outro fato inusitado. Live de um grupo de pagode interrompida por um tiroteio no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, a Amanda Martins vai trazer essa informação e você que também nos assiste vai acompanhar as cenas deste momento da live sendo interrompida. A polícia civil procurava milicianos que atuam na Costa Verde do Estado, na Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio no momento em que interromperam a live do grupo de pagode Aglomerou em Angra dos Reis ontem. Nas imagens transmitidas ao vivo, é possível perceber o momento em que os agentes entram no imóvel atirando e os integrantes do grupo correm assustados com os disparos. Depois do tiroteio, os músicos publicaram um vídeo para tranquilizar os fãs. Ninguém ficou ferido. Em nota, a polícia civil informou que a delegacia de homicídios da Baixada Fluminense checava uma denúncia de uma festa com criminosos foragidos da justiça do lado do imóvel onde acontecia a live. As pessoas que atuavam na festa foram autuadas por descumprimento de medida sanitária preventiva. É, e é um predestinado. Nome do grupo aglomerou. Ou seja, aglomerou e aconteceu tudo isso. Você que nos acompanha pelo app, pelo site, pelo face, também viu essas cenas agora. Economia. Pé de passagem, Paulo Roberto Júnior passando a limpo a economia aqui no Jornal da Band. Ele traz as informações um oferecimento de Oxcomunicação. A Oxcomunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios nesse momento com planos flexíveis para ajudar você empresário a se comunicar melhor. Anote então aí nas redes sociais arroba Oxcomunicação. Oxcomunicação respirando criatividade, transpirando resultados. Boa noite mais uma vez, Paulo Roberto Júnior. Boa noite a você, Lucas. Boa noite ao amigo ligado no Jornal da Band. Bom, como você já havia falado, entrevistado o gerente da Caixa Econômica, hoje, claro, que o pagamento desse mais de 2 milhões de benefícios do Bolsa Família é essencial para a economia brasileira, para o giro da economia brasileira. Não é muito, mas são 600 reais e mais 1.045 reais do FGTS, que os nascidos no mês de maio receberam também hoje um salário mínimo do fundo de garantia. Então, é mais dinheiro injetando na economia para tentar realmente salvar um pouquinho do que pode ser salvo ainda. Porque tem muita empresa quebrando, tem muitos comércios que não vão reativar, principalmente quando a gente fala do setor de alimentação, bares e restaurantes que sofrem muito aí, neste momento, com suas atividades interrompidas. Hoje, uma declaração muito forte, ela é forte porque ela vem do Luiz Alberto Moreno, ele que é o presidente do Banco Interamericano, então tem realmente um peso muito forte às suas declarações e ele foi muito claro hoje, ao falar da pandemia, de todos esses problemas que a América Latina como um todo na qual nós estamos inseridos, nós vamos sair muito mais pobres da comparação com outros países, principalmente os países da Europa e da própria Ásia. Então, a situação aqui realmente é muito complicada, a economia deve perder em torno de 10% a 12%, uma retração muito forte e a gente fica na expectativa, como foi dito no início do jornal, essa expectativa com relação à vacina foi anunciada hoje pelo governador João Dória, não é isso? Então, que até abril todos já estarão imunizados, até abril, lá no ano que vem tem muita coisa ainda, então, de qualquer forma, é uma luz no fim do túnel e essa mudança também de faixa Sorocaba partindo para a faixa amarela, isso também é importante, essa decisão que deve acontecer nesta semana, então o comércio pode abrir de 4 para 6 horas, e alguns comércios que ainda não estão abertos poderão funcionar, então a gente torce para que isso ocorra e ocorra rápido. Hoje o dólar apresentou a sua segunda queda, 0,94, havia fechado em queda na sexta e começa a semana também em queda, R$ 5,15 foi o pregão desta segunda-feira e a Bolsa de Valores subiu 2%, chega a 104.477 pontos, é o maior nível desde o dia 4 de março, quando apresentou 107,224, então realmente é um nível 104,105,105 mil pontos, é um índice, mostra também uma reação por parte dos investidores da Bolsa de Valores e segmentada a algumas empresas, então a gente torce para que a economia possa se recuperar o quanto mais rápido possível, Lucas Pedro. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox, desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo, lojas virtuais completas doarem até 48 horas, com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais. Fale com a Ox, neste momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp 15991070302 ou pelas nossas redes sociais arroba Ox Comunicação Nacional. 18 horas e 58 minutos, informações nacionais que chegam no oferecimento de Uniso, vestibular Uniso 2020, segundo semestre, estude uma universidade que anota máxima no MEC, acesse o site vestibular.uniso.br e inscreva-se. Uniso preparando o seu futuro hoje. O governo do Estado de São Paulo fez alterações técnicas para classificação das regiões dentro do Plano São Paulo. Ao responder ao questionamento dos jornalistas se alguma região poderia já ter alterações nessa nova calibragem técnica, a Secretaria de Desenvolvimento disse que a cidade de São Paulo não estaria na fase amarela, a fase amarela não passaria para essa nova fase verde e que a região de Sorocaba teria uma nova classificação podendo chegar à fase amarela. O município de São Paulo não estaria verde nesse momento e lembrando exatamente essa calibragem técnica para promover estabilidade e para a gente só fazer transições de fase no momento correto. O município de São Paulo não atenderia aqueles novos indicadores absolutos de internações a cada 100 mil habitantes e óbitos a cada 100 mil habitantes. Você viu ali que o número final que vai ser aprovado amanhã pelo centro de contingência está entre 30 e 40 internações a cada 100 mil habitantes. Se não me falha a memória, o número do município é entre 70 e 80 internações a cada 100 mil habitantes hoje. E idem óbitos, a gente está colocando ali o número de 5 óbitos a cada 100 mil habitantes e a capital também um número maior que esse. Então, esses fatores absolutos são indicadores que têm sido utilizados mundialmente hoje e que na discussão dos centros de contingência, que foi uma reunião, inclusive, muito boa tecnicamente, muitas horas, o centro insistiu muito de ter essa trava e além das 4 semanas. O município atende as 4 semanas, atende a velocidade da redução, mas tem que atingir essa base aqui para a transição também. Quanto às simulações, nós estamos simulando diariamente e o princípio dessa calibragem foi exatamente manter a estabilidade. Então, não mudaria praticamente nada se a classificação fosse realizada hoje. Também, se não me falha a memória, é a única mudança que a gente teria se o corte do centro de contingência ficar em 75 e não em 70, a região de Sorocaba talvez teria uma atualização de fase com os dados de hoje. Lembrando que as atualizações são feitas às sextas-feiras, mas nenhuma alteração regional exatamente porque a base aqui foi a estabilidade. Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, com essa boa notícia dizendo que Sorocaba, dentro dos novos critérios, poderia subir. Lembrando, falando isso, segunda, dia 27, a nova informação, a atualização, ela sai na sexta-feira e, claro, vão trazer essa informação. Já te chamo, amanhã tem uma entrevista ao vivo com a prefeita Jaqueline Coutinho, pergunta isso, prefeita, que número é esses que a senhora já tem na mão de Sorocaba? Já colocariam Sorocaba nessa nova fase, expectativa para essa nova fase? Mas isso, para a edição de amanhã do Jornal da Bande. O amanhã começa agora. Vestibular Uniso segundo semestre. Na Uniso, você encontra uma estrutura completa para a sua formação, com os melhores laboratórios e os melhores professores. Tudo isso em uma universidade que é a nota máxima no MEC. Uniso, preparando seu futuro hoje. Acesse vestibular.uniso.br e inscreva-se. Faça sua prova online ou use a nota do Enem. Vestibular.uniso.br Vestibular.uniso.br Bande Esporte 19 horas, 2 minutos. Vamos dividir tela. Vai ser bem rapidinho esse bloco de esportes, mas vamos dar mais tempo ao longo da semana. Final de contas, tem quartas de final. Já começo com você, Paulo Roberto Júnior. É justo. São Paulo com o time para lá de reserva. Venceu, se classificou. Corinthians também se classificou. Futebol é isso mesmo. e que siga a semana? Não, está tudo justo. Foi no campo, né? Foi no campo, foi decidido no campo. Ontem o São Paulo fez a parte dele, venceu o Guarani. E olha que o goleiro que abre o gol, que foi bem no jogo, mas falhou no gol. Ele é frangueira aquele goleiro. Pare, você está cornetando. Eu assisti o jogo ontem, em cada defesa dele, eu falei, ó o Paulinho queimando a língua com o goleiro. Mas aí ele falhou no gol, né? É, teve essa situação e não fez falta ontem, né, Paulinho? Falhar num gol ontem não fez falta, talvez faça falta num outro momento. O Castor vai falar daqui a pouco rapidão também de São Bento, mas o São Paulo vai enfrentar, já saíram todos os dias e horários e locais. São Paulo e Mirassol no Morumbi às 19 horas da quarta-feira. São Paulo e Mirassol quarta-feira às 19h no Morumbi. Mesmo a quarta-feira, só que 9h30 no Allianz Parque tem Palmeiras e Santo André. Na quinta-feira tem Red Bull Bragantino e Corinthians no Morumbi pra alegria de Carlinhos Caju. Imagino que um Red Bull vencendo o Corinthians no Morumbi seja ainda melhor pra você, Caju, já que o Corinthians passou. Pena que eu não posso ir, a gente não pode entrar, mas eu iria ser torcedor fanático do RB Brasil. É, aí ó, linguiça atômica lá, linguiça já. Nossa, aí a batida de linguiça. Só lembrando que o jogo não será em Bragança, porque Bragança faz parte da regional de Campinas e tá em fase laranja. Santos e Ponte Preta, esse jogo também é quinta-feira na Vila Belmiro às 9h30 da noite. Claro, ao longo da semana vão falar muito mais disso e ao longo da semana também vou pedir os palpites de todos os senhores. Se quiserem, 10 segundos pra cada um rapidão, eu já falo o meu. Palpite eu dou quarta-feira, mas já digo, tá com muita cara que vai dar Bragantino, eu acho que vai dar Corinthians. Bragantino. Carlinhos Caju. Bragantino. Bragantino. Voto vencido do Lucas, mas eu passo o placar na próxima quarta-feira. Adriano Castor, segundo os finais, informações importantes do São Bento. Exatamente. São Bento que testou todo mundo, não teve nenhum caso de Covid-19 no elenco. Todo mundo liberado. Todo mundo liberado, treinando, inclusive o novo lateral direito de São Bento, Anderson Moreira, melhor vou chamar ele pelo apelido que todo mundo conhece, o Ferrugem. 28 anos, jogava no Monte Azul, não vai poder jogar na Série A2, tá? Ele já disputava outro campeonato, já disputava com o Monte Azul a Série A3, não vai poder jogar, então o Ferrugem contratado do São Bento, isso para a Série C do Brasileirão. Paulinho, você tem 15 segundos essa pergunta, eu sou louco de colocar você no ar agora, mas vamos lá. São Bento, pós-pandemia, você acredita no São Bento forte? Não, o São Bento terá muitas dificuldades, eu torço muito para o São Bento que consiga o acesso na Série A2, na Série C, acho que o São Bento terá muitas dificuldades. 19 horas, 5 minutos, final, para lá de final do Jornal da Band, mas claro, vamos falar muito de São Bento, vamos falar ainda muito de quartas de final do Paulistão, inclusive com o palpite desses todos que vocês que nos assistem, vem em tela, Castor, também Paulinho, Carlinhos Caju, daremos o palpite ao longo da semana. O Jornal da Band fica por aqui, um oferecimento de comp e autopeças, você pensou? A comp tem, e GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais, chame pelo WhatsApp, 998622518, seu negócio não pode parar, chame a GetSolve. Uma excelente noite a todos, te espero aqui amanhã e te esperamos também na live da Band, hoje às oito horas no Instagram, o arroba BandFM Sorocaba. O Jornal da Band termina aqui. Apresentação, Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior. Reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini. Operação técnica de João Vitor. Gerência de Mirtes Moraes. Direção geral, Teodoro Mendes Júnior. Jornalista responsável, Lucas Pedroso. Boa noite, e até a próxima edição.